Bonequinhos de papel remetem a personalidades, empresas ou até mesmo as histórias e lendas do Maranhão. O livro O Monstro Souza, do escritor maranhense Bruno Azevedo, teve personalizado no boneco seu principal personagem. O negócio, chamado Paper Toy, tem pouco tempo e já ganhou a graça do mercado. Os principais clientes estão no sul do país. Com as fronteiras aproximadas pela internet, eles não sentem nenhuma dificuldade em atender essas demandas. Nesse momento, o empresário investe no mercado nacional, mas já busca capacitação para focar além das fronteiras nacionais. Eu acho que falta ainda divulgar um pouco mais para que seja conhecido. Que a partir do momento que ele seja conhecido, eu acredito que tenha uma maior valorização. O mercado internacional tem crescido no Maranhão. O Estado exporta produtos para a Argentina, Itália, Países Baixos, Islândia, Estados Unidos e China. Os produtos mais exportados são a alumina, celulose, ferro, bagaços de soja, algodão e milho em grãos. Entre os produtos exportados para a China, a alumina, couros e peles bovinas e ainda produtos de consumo de bordo de navios. Atendendo a esse mercado, há 13 anos, esses empresários investem em ações e serviços internacionais. A China é um dos principais clientes. O gerente de compras detalha. Enquanto aqui são tempos de crise, o mercado internacional foi uma excelente saída. A gente acredita que o Maranhão ainda tem muito potencial, tanto na parte de importação como de exportação. Principalmente na parte de exportação, nós temos muitos produtos interessantes e o que a gente busca é até desenvolver essa cultura de exportação para que o nosso mercado possa cada vez mais atrair mais investidores estrangeiros. O principal requisito para exportar um produto é a capacitação. O representante do Centro Internacional de Negócios da FIEMA confirma o lado positivo das exportações para o Maranhão. O órgão contabilizou 80 empresas exportadoras no ano passado para 95 esse ano. O comércio exterior está vivendo um momento especial em razão do cenário econômico que o país está passando. Quando a gente tem uma retração do consumo no mercado interno e a gente tem outros países com um crescimento da demanda dos mesmos produtos que são produzidos aqui, então a gente abre aí uma janela às exportações. E a gente abre aí a gente abre. E aí Obrigado.